Prazeres simples como comer uma empada, a Thaís só passou a ter há pouco tempo. Quando comeu uma coxinha pela primeira vez, fez questão de deixar registrado. Eu coloquei no meu Instagram a alegria, assim, porque eu nem sabia o gosto daquilo. Então, quando eu conheci essa padaria aqui, que eu vi padaria sem glúten, eu já desci procurando alguma coisa que eu nunca tinha comido, né? Meu sonho sempre foi comer uma coxinha, porque a coxinha é famosa, né? É que ela tem a doença celíaca. Descobriu quando tinha apenas 4 anos. Como eram produtos com glúten, eu passava mal, sentia náuseas e diarreia, e comecei a ficar muito inchada e emagrecer bastante. Mas o que é a doença celíaca? A nutricionista Anne Beatriz explica. A doença celíaca é uma doença quando a pessoa tem uma sensibilidade ao glúten. O glúten é uma proteína presente em alguns alimentos, como trigo, centeio, cevada e até no malte. Até pouco tempo, quem tinha intolerância ao glúten não podia passar nem perto de uma padaria. É que praticamente tudo levava farinha de trigo ou tinha glúten na composição. A família do Charles tinha uma loja de produtos naturais e muitos clientes com intolerância ao glúten. Por isso, eles tiveram uma ideia. Percebemos uma demanda muito grande por produtos sem glúten, por produtos sem lactose, sem leite, sem frutose. E a partir disso, percebemos uma lacuna no mercado. A padaria está aberta há três meses. Bolos, doces, tortas e salgados. Tudo fresquinho, feito na própria padaria. E todos podem comer. Por isso, a responsabilidade de que o produto não vai fazer mal para quem tem alguma intolerância é ainda maior. Nós temos que ter cuidado com tudo que nós fazemos. Porque os ingredientes que nós usamos, nós temos que saber os ingredientes dos ingredientes. Nós temos que garantir que o nosso produto não tenha glúten. E nós temos um controle muito grande e uma responsabilidade muito grande com isso. Todos esses produtos aqui não têm glúten. E muitos não têm nem lactose e nem a frutose. Ou seja, não levam leite e nem açúcar. Agora, quem é responsável por desenvolver todas essas delícias e essas receitas é a Edna. É um trabalho complicado, né? De substituição. Tirar o leite, a farinha, o açúcar e encontrar outros ingredientes. Como que funciona isso? Não é nada complicado, né? Simplesmente houve uma troca. Fiz uma composição de produtos sem glúten, né? São farinhas que normalmente a gente encontra. Como a farinha de arroz, a fécula de mandioca, a fécula de batata e o grão de bico, né? Entre outras. Então, sim, é um trabalho de pesquisa mesmo, né? De encontrar esses produtos e substituir. Porque, além de não ter o glúten, a lactose, enfim, também não tem que ser gostoso. Isso. E são produtos muito saborosos. As pessoas estão muito surpresas com o resultado desse trabalho. E a gente faz um trabalho também com produtos, pães low carb, bolos low carb, onde a gente usa a farinha de amêndoa, farinha de castanhas, farinha de coco. Além dos pacientes celíacos, atualmente, muita gente está cortando o glúten da dieta para emagrecer. A nutricionista faz um alerta. Não é só o glúten que engorda, mas sim os alimentos que tem ele na composição. Essa perda de peso, ela acontece porque essas pessoas retiram grande parte dos alimentos que são mais calóricos no nosso dia a dia, como os farinassos, bolachas, pães, bolos, que são esses alimentos que têm a presença do glúten. Para Thaís, a popularização das dietas sem glúten foi excelente. É que agora, a variedade dos produtos aumentou muito. Os produtos que eu não conhecia, que eu nunca soube o gosto, eu estou começando a sentir o gosto agora de comer esses alimentos. E é muito bom. E é muito bom.